Muitos moradores de comunidades rurais que não tem sistema de escoamento usam fossa para descartar rejeitos. Mas o processo traz custos e prejuízos para o meio ambiente. Em Pará de Minas, no centro-oeste do estado, agricultores aprenderam a fazer uma fossa ecológica. Vamos conferir na reportagem da TVI. Aqui nessa casa, na comunidade rural de Bom Sucesso, bem pertinho de Pará de Minas, que a Dona Maria e o Sr. José moram há 42 anos. Eles dão valor ao sossego e tranquilidade do campo. Mas até aqui, as novidades também chegaram, para melhorar a qualidade de vida do casal. Olhando assim, até parece um jardim, mas esse espaço tem também outra finalidade. Aqui funciona uma fossa ecológica, construída com restos de materiais de construção, pneus e britas. Uma canaleta liga o vaso sanitário até a fossa, onde todos os rejeitos são depositados. Ela é revestida com cimento, para não ter filtração no solo, então não tem contaminação do solo. Depois a gente faz uma camada de pneus, que são reutilizados esses pneus. Brita, areia, entulho e depois por fim a gente faz uma camada de terra onde são plantadas flores. Com o processo de fermentação dos rejeitos, a água da descarga sofre o processo de transpiração e evapora, e alimenta as raízes das plantas. Já a decomposição das fezes serve como adubo e fonte de nutrientes para o jardim ficar bem bonito. Além dos benefícios para o meio ambiente, a fossa ecológica ajuda também na economia. A fossa antiga, a fossa negra, ela sofreu uma contaminação, uma sedimentação, e à medida que ela ia sedimentando, ela ia enchendo. Então o produtor ou a família tinha que contratar algum caminhão para sugar, ou fazer uma nova fossa, ou limpar, que já existe. E essa não precisa de manutenção. Além da dona Maria e do senhor José, outros 18 moradores aqui de bom sucesso construíram as fossas. A intenção da Imater, juntamente com a Amapangeia, é que o projeto seja expandido para outras comunidades rurais de Pará de Minas. As comunidades, as famílias que estiverem interessadas, nos procurar, que nós vamos orientar. Se alguém já quiser antecipar e fazer com o seu próprio material, a gente vai dar todo o suporte, toda a orientação técnica. Para o senhor José, os benefícios são muitos, como a economia na despesa do casal. Quem chega tinha que chamar o caminhão para poder retirar. Aí a gente tinha que pagar, agora com esse projeto, aí já vai economizar um pouco.